As emissões globais terão de atingir seu pico em breve e depois começar a declinar se quisermos estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O painel do clima da ONU e PCC descobriu que existe uma chance considerável de limitar o crescimento da temperatura global a 2 graus. Se as emissões atingirem seu máximo em breve e diminuírem pela metade até 2050. A linha de base na figura mostra o aumento que vai ocorrer nas emissões se nada for feito para freá-las. Para alcançar a média dos 2 graus, foi proposto que os países desenvolvidos reduzam suas emissões entre 25% e 40% até 2020, em comparação aos níveis de 1990. Enquanto isso, os países em desenvolvimento terão de limitar suas emissões entre 15% e 30%, em comparação com a linha de base. Limitar as emissões em comparação à linha de base significa que as emissões ainda podem crescer. Contudo, não com a rapidez que cresceriam se nenhuma medida fosse tomada. A Convenção do Clima faz uma distinção entre países do anexo 1, também conhecidos como países desenvolvidos, e não anexo 1, ou os países em desenvolvimento. Todos os países do anexo 1 estão dispostos a reduzir as suas emissões. Contudo, alguns acreditam que é irrealista e desnecessário cortar as emissões de 25% a 40% até 2020, enquanto outros consideram arriscado esperar. A União Europeia diz que uma meta comum para todos os países desenvolvidos deveria ser de 30%. Os Estados Unidos não querem reduzir tudo isso até 2020. Eles dizem que o que conta estaria em um caminho viável para atingir a meta de 2050. Um avanço mais abrupto no período posterior poderia compensar o início mais lento. A maioria dos países desenvolvidos planejam a redução de suas emissões. No entanto, eles também dizem que só farão grandes cortes se os países em desenvolvimento também assumirem obrigações. Vários países do não anexo 1 são grandes emissores, e no longo prazo, o aquecimento global não poderá ser contido se tais países não limitarem suas emissões. Todos os países do não anexo 1 dizem que os países desenvolvidos devem liderar as reduções de emissão. Eles argumentam que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade histórica pelo aquecimento global, além de terem os recursos para agir a respeito do assunto. Adicionalmente, a maioria dos países do não anexo 1 estão dispostos a limitar o crescimento de suas emissões em comparação a uma linha de base, mas não a fazer uma real redução até 2020. Todos concordam que os países de baixa renda precisam de suporte para conseguir limitar suas emissões. Alguns dos países do não anexo 1 têm uma economia substancial e, ou, altas emissões. Então, um enorme debate nas negociações de clima é se tais países deveriam assumir compromissos maiores em um novo acordo para limitar suas emissões. Alguns argumentam que, se estes países não fizerem nada, será impossível limitar o aquecimento global, mesmo se houver metas muito altas de redução para o anexo 1. Outros dizem que é injusto tratar estes países de forma diferente dos países em desenvolvimento. Ao discutir quem deveria limitar ou reduzir emissões e quanto alguns preferem considerar o bem estereo econômico do país, outros preferem considerar o tamanho das emissões. Outros ainda dizem que ambos aspectos devem ser considerados. As emissões podem ser medidas por país ou por pessoa. Se medidas por país, vários países em desenvolvimento apresentam grandes emissões e, por isso, têm impacto significativo no aquecimento global. Se medidas por pessoas, contudo, esses países apresentam emissões bem menores do que os desenvolvidos. Na China, as emissões vêm crescendo rapidamente. Atualmente, o país é responsável por produzir mais emissões que qualquer outro país do mundo. Apesar das emissões da China continuarem crescendo, eles planejam limitar o crescimento introduzindo novas tecnologias e usando energia de forma mais eficiente. As companhias chinesas que produzem baterias, carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas estão em rápida ascensão. O governo da Índia diz que prioriza o crescimento econômico para acabar com a pobreza, enquanto migra para fontes de energia mais limpas, lideradas pela solar. Diz-se que as emissões per capita da Índia nunca ultrapassarão as emissões das nações mais ricas. É possível reduzir emissões de gases de efeito estufa minimizando o uso de combustíveis fósseis e fazendo uma transição para um sistema energético com tecnologias de baixo carbono. Mas isso também é custoso. Quanto maiores as emissões, maior a transição a ser feita. Países desenvolvidos possuem os recursos para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. E países em desenvolvimento têm a oportunidade de escolher novos caminhos de desenvolvimento, apesar de alguns deles precisarem de apoio para isso. Muitos discutem se os custos iniciais associados com a transição trarão ou não benefícios econômicos no longo prazo. De acordo com alguns economistas, deve-se considerar que as ações para limitar o aquecimento global serão mais fáceis no futuro, porque as tecnologias se tornarão mais baratas e as pessoas ficarão mais ricas como resultado do crescimento econômico. Outros acreditam que o custo de não agir supera os custos de reduzir as emissões. O custo dos impactos negativos crescerá conforme o aquecimento global se acelera. Já os custos de reduzir as emissões serão menor na medida em que novas tecnologias se tornarem competitivas. Até recentemente, políticos e economistas de vários países diziam que reduzir as emissões prejudicaria suas economias. Hoje, muitos dizem que a transição para uma economia de baixo carbono será benéfica para seus países. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau.